Música Fala galera, é o Vitória Gameplay na 3 ano mais O vídeo de Rio Climb Racing 2 E pessoal, como vocês estão vendo aqui Eu estou usando um novo gravador, né Eu não sei se vai ficar legal Mas eu estou usando um novo gravador aqui, beleza? Então não se esquece de começar Começando o vídeo aqui Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo Compartilhar, beleza? E esse novo gravador pode mexer Pode fazer isso aqui Interessante também, né? Beleza Então, nesse vídeo Eu quero que vocês mandem os desafios, beleza? Por aqui Para eu fazer sábado e domingo Os desafios agora eu pretendo fazer por aqui Deixa eu até apagar isso aqui, beleza? Meus desafios sumiram Queria que carregassem os que vocês mandarem Mas eu acho que ninguém mandou, né? Bom, então vamos fazer o evento aqui Down Down Esse aqui, ó Downhill Racing Então vamos nessa Mecânica Pode ir com qualquer veículo, né? Eu acho Vamos com... Vamos com... Vamos dar uma mudada aqui É... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Calma aí... Vamos colocar... Asas Beleza Vamos lá Deixa eu ver aqui Qual... Qual vai ser o grande... A diferença Eu não sei como é que é esse evento Eu não me lembro, mas... Vamos lá, vamos ver Qual é a desse evento Vamos começar com o Super Diesel Eu acho que é para ficar... É para conseguir o máximo O mais longe possível Ah... Então eu entendi É para eu chegar o mais longe possível É... É... Menos tempo, né? Menos tempo, né? Então eu acho que vai ser bacana Deixa eu trocar só isso aqui Eu vou botar o Super Vamos com o carro de Rally Para ver se tem alguma diferença, né? Então vamos nessa Ó... Carro de Rally Beleza Espera Caramba Eu já dancei mais Será que eu consegui alguns... Consegui pelo menos algumas coisinhas, né? Vamos ver aqui mais uma vez Comenta aqui embaixo Se você também está gostando desse evento É um evento diferente É um evento assim Já teve, eu acho Mas pelo menos eles estão colocando algum conteúdo, né? Que... Estava aí Um pouco sem conteúdo Mas... Está voltando aí Muito top Eu tenho que conseguir... Ah... Beleza Eu consegui um segundinho a menos Bacana Bom, por enquanto Agora vamos jogar aqui no multiplayer, né? Que eu sempre faço isso Eu sempre inverto aqui as coisas Para ver se muda aí Para dar uma diferenciada, né? Para não ficar no mesmo Beleza Ok... E também Quem é novo aqui no canal Não se esquece de olhar a descrição, cara Tem muita coisa legal lá Na descrição Se você é novo Tem o meu Twitter Instagram É... O aplicativo Amino Que você baixe e converse comigo lá É... Pessoalmente, cara Tem muitas coisas legais É... Desde que seja com respeito, tá? Já bani aí Duas pessoas Uma pessoa eu já bani lá do Amino Que teve... É... Coisas estranhas, né? Lá No Amino E... Então também não se esqueçam De mandar sugestões Amanhã eu vou trazer um vídeo bem legal Acho que amanhã vai ser... Amanhã vai ser versus, né? Não sei Eu vou ver o que eu vou trazer amanhã Não se esqueçam de comentar, tá? Comenta aí que vai ser muito legal Vamos lá Resultados Será que vai aparecer? Eu consegui chegar em... Caramba, certo Oito Vamos lá Mais um E acelera, acelera Vai Não, não peguei gasolina Acho que eu perdi uns tempos aqui Vai, vai, vai Beleza 26 segundos Eu acho que... Acho que eu consigo fazer mais rápido, né? Vamos lá Ok Esse desafio eu acho muito... Sei lá Muito... Eu não sei se esse desafio já repetiu Mas... Eu tô fazendo ele aqui, né? Boa Caramba Acho que é... Dois segundos Já melhorei Já melhorei Tô aqui Isso aí Beleza Eu vou jogar aqui com vocês também, né? Aqui vocês... Eu vou jogar no semanal Primeiro link na descrição Você me adiciona no jogo Beleza Vai, 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 vai Ok Um segundo Caramba Muito doido, né? Bom, pessoal Então eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo E olha Vai durar quatro dias Eu vou tentar chegar no de 200 Eu vou tentar chegar no de 200 Joguei aqui com vocês Vamos jogar também no diário, né? Eu acho que no diário Seria muito bacana também Vou jogar nos dois No diário E no... Eu joguei aqui já no semanal Eu tô jogando aqui no diário Sempre jogo aqui Beleza Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar aquele like Se inscrever aqui embaixo Então é isso Valeu, falou E é nóis Fui E também Essa semana vai ter novidades no canal Vai ter mais vídeos aí Só de uma série que vocês não devem gostar Mas eu vou trazer Vou continuar trazendo Firme e forte Então é isso Valeu